Oi pessoal, tudo bom? Espero encontrar vocês na santa paz. É um prazer novamente estar aqui com vocês com mais um vídeo. E hoje eu estou aqui para falar a respeito de uma novidade para vocês, que é o concurso premiado, ou seja, você pode ganhar alguma coisa aqui no CELDOS Brasil. E vamos lá, fica até o final que você vai gostar. Pessoal, quem já me acompanha há algum tempo, sabe que final de ano, dezembro, janeiro, fevereiro, março e até abril, eu praticamente não tenho tempo de fazer vídeo ou tirar fotos para vocês. Para mim é muito difícil eu sair de madrugada, às vezes feio de noite, ou às vezes quando eu tenho algum tempo eu quero aproveitar a família, então às vezes eu deixo de dar atenção ao canal do Youtube, deixo de fazer vídeos, deixo de fazer fotos. Por quê? Porque realmente eu não tenho tempo e quando eu tenho tempo, esse tempo é muito curto e eu acabo não produzindo material de qualidade para vocês. Mas sempre nós recebemos fotos de nossos clientes e vídeos de nossos clientes. O que nós estamos pensando? Vê se vocês concordam comigo, se vocês vão gostar da ideia. Estamos desenvolvendo um projeto, um concurso, que vai funcionar da seguinte maneira. Você vai enviar para este e-mail que está aqui, fotos e vídeos, arroba CO2Brasil.com.br Você vai mandar no mínimo duas fotos e no máximo dez fotos por vez. Ou um vídeo de no mínimo um minuto ou no máximo dois minutos. Ou seja, mínimo um minuto ou máximo dois minutos. Quando você enviar essas fotos ou esse vídeo para esse e-mail, você já está autorizando automaticamente a publicação dessas fotos no Youtube, no Instagram, no Facebook e no Youtube. É claro que a gente vai fazer uma pré-seleção. Então pode ser que não é todo vídeo que vá ou toda foto que vá para essas redes sociais, tá bom? Toda vez que a gente posta um vídeo ou que a gente posta uma foto, a gente recebe um like ou um gostei ou um dislike ou não gostei, tá bom? Mas o que acontece? Nós vamos fazer uma playlist. Ou seja, só de cliente, só de cliente que tem caçadora, só de cliente que tem bomba. Desde que você adquiriu ou você comprou esse produto com a gente e você tirou foto ou você fez vídeos, você vai poder enviar para a gente e a gente vai colocar no canal ou na rede social. Então, pessoal, quem atingir mais like, para quem atingir mais like, nós vamos deixar a pessoa vai poder escolher qualquer produto na CO2 Brasil de acordo com os seus likes. O que significa? Se você for campeão e atingir 2 mil likes, você vai poder gastar 2 mil reais em produtos na CO2 Brasil. Agora, vamos às regras básicas, tá? Se for foto, tem que aparecer o produto. Ou seja, se for foto da caçadora, ela tem que aparecer por completo, tá? Tem que aparecer por completo. Se for vídeo, tem que aparecer por completo também. Não importa como é feita essa foto, não importa como é feito esse vídeo, mas o produto tem que aparecer e que foi comprado na CO2 Brasil. Como você vai dizer que foi comprado na CO2 Brasil? Se for um vídeo, se for um vídeo, você vai falar assim, meu nome é Cleverson e sou proprietário de uma caçadora e faz um vídeo. O vídeo pode ser, por exemplo, destruindo o coco, pode ser destruindo o panela, pode ser destruindo qualquer coisa. Ou pode ser qualquer tipo de vídeo. Por exemplo, eu vejo que muitos clientes, muitos proprietários da caçadoras desenvolvem projetos para ela. Eu vi agora esse dia atrás um cliente que desenvolveu um zarejo para colocar nela e isso acaba ajudando os outros clientes também. Então, pode ser qualquer coisa relacional do produto, desde que mostre o produto, tá bom? A única coisa que não pode ser feito no vídeo ou nas fotos é abate de animal silvestre, tá? Não pode ter abate de animal silvestre. Animal de abate controlado, de criador, tudo bem. Não tem problema algum. Só não sei se você vai receber like suficiente, tá? Mas pode, tá? Por exemplo, abate de porco, abate de javali, abate de galinha da angola, peru, fazão. São animais que são criados para consumo. Então, pode ser feito, tá? Agora, animal silvestre, não, tá? O YouTube, Instagram e outras redes sociais têm esse preconceito. Se você deseja fazer um vídeo ou foto de um abate, que seja animal de criador, tá bom? Para que não dê dor de cabeça para você. Apesar que a gente vai fazer uma seleção também, não vai ser todo vídeo ou toda foto que vai ser enviada. Bom, pessoal, em termos de foto, você pode enviar no mínimo duas fotos, no máximo dez fotos por vez, tá? Por vez, ou seja, cada e-mail que você enviar para mim, você pode enviar no mínimo duas fotos ou no máximo dez, tá? Vídeo tem que ter no mínimo um minuto e no máximo dois minutos. Para que a gente possa postar no Facebook e possa postar no Instagram. Como eu disse para vocês, quanto melhor o vídeo, quanto melhor o vídeo, mais a chance de você ter like, mais a chance de você ganhar o concurso e poder gastar esses likes em produtos na CO2 Brasil, tá bom? As dúvidas que ocorreram durante esse processo todo que a gente estiver falando aqui, a gente vai sanando porque sempre a gente pode fazer um vídeo rapidinho, até às vezes trabalhando, consigo fazer um vídeo para que a gente vá resolvendo esses problemas. Então, pessoal, todo mundo tem um celular, todo mundo tem um celular. Basta você ter criatividade, basta você ter boa vontade, que você pode conseguir fazer um vídeo e fotos excelentes, e além de tudo, ganhar com isso ainda, ser remunerado em produtos, tá bom? Bom, pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho